Fala galera, aqui é o professor Edward, seu professor de história e como diria o filósofo brasileiro Gustavo Lima Tudo que vai, um dia volta Você, Dom João VI, é o motivo da minha revolta As guerras napoleônicas já tinham acabado Napoleão já tinha sido derrotado E também, no entorno do Brasil, vários países conquistavam sua independência Saíam da sua condição de colônias e viravam repúblicas independentes E o Brasil na mesma ainda, com um reizinho, devendo pagar vários impostos para esse rei Então começou a surgir umas rusgas aí Explodiram na Revolução Pernambucana e na Revolução Liberal do Porto, que a gente vai ver hoje Primeiro lembrando como a Europa estava quando Napoleão conquistou praticamente toda ela Vocês estão vendo aqui no mapa que eu apresentei na outra aula Que toda essa região aqui, em vermelho, ou era dominada diretamente pela França Ou estava sob um mandato seu, com um representante francês ali, controlando o país Então essa expansão da França, depois que Napoleão foi derrotado, causou uma grande confusão de fronteiras entre esses territórios E foi preciso fazer um congresso em Viena, na Áustria Para retomar e dividir os territórios ali Ou ao que eles eram antes, ou dividindo entre as potências vencedoras Esse congresso, então, reuniu as principais monarquias absolutistas da época Que não só queriam consertar aquele rebuliço que o Napoleão tinha feito na Europa Quanto queriam que voltasse as monarquias absolutistas E vão lutar para isso Mas também no congresso de Viena vai se tentar solucionar um problema que o Dom João VI tinha causado Com essa ida dele para o Brasil Já nessa época ele era considerado o rei do Brasil O congresso de Viena vai acontecer em 1815 E os portugueses estavam pressionando para que Dom João voltasse para a antiga metrópole Portugal Só que o Dom João estava gostando de ficar aqui no Brasil Então se decidiu aumentar a sua condição para Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve Assim, Portugal e Brasil não seriam mais metrópole e colônia Mas sim um reino só Foi no congresso de Viena que se decidiu isso também E deu uma sobrevida para o Dom João aqui dentro O congresso de Viena, além de se refazer todas as fronteiras da Europa Também fez a Santa Aliança A Santa Aliança foi um projeto de fazer um exército que unia principalmente o Império Russo O Império Austro-Húngaro e o Reino da Prússia Esses três reinos e impérios iriam fazer um exército em conjunto para defender qualquer tentativa posterior A partir de 1815 de tentar remover as monarquias absolutistas Lembre-se, o Napoleão, além dele conquistar todos aqueles territórios Ele expandiu muito aqueles ideais de liberdade da Revolução Francesa E de queda das monarquias E de queda da Igreja Católica também Napoleão era contra a Igreja, contra esse poder demasiado que a Igreja Católica tinha E a Santa Aliança era justamente a favor da volta a esse passado antes da Revolução Francesa Com os monarcas absolutistas que tinham o direito divino dos reis Ou seja, eram ungidos por Deus, um representante de Deus na Terra E para retomar esse poder que a Igreja Católica tinha sobre os países Já o Dom João VI, apesar de ter assegurado ficar aqui no Brasil pelo Congresso de Viena Começou a enfrentar muitas resistências Como eu disse, aqueles ideais da Revolução Francesa se espalharam E motivaram a independência das colônias espanholas aqui Surgindo a Argentina, surgindo Uruguai, Paraguai e outros países Que se transformaram em repúblicas, em democracias E aqui no Brasil foi diferente, nós continuávamos como um reino E ao mesmo tempo, uma região do Brasil sofria muito com a mudança econômica que ocorria no mundo inteiro Essa região era o Nordeste O Nordeste foi o início do Brasil, o início da plantação de cana de açúcar O início da escravização do negro Foi utilizado muita mão de obra negra lá nas plantações de cana de açúcar E por 200 anos foi o centro do Brasil Porém, já no século 19, quando o Dom João estava aqui O Nordeste estava em queda, sua economia principalmente Porque a forma de produção da cana de açúcar e de extração Era muito rudimentar ainda E Holanda e outros países, Inglaterra também já tinham descobertos em suas colônias pelo mundo Novas formas, novas tecnologias, graças à revolução industrial também Que barateavam muito o custo da cana de açúcar E a cana de açúcar brasileira não conseguia concorrer com isso E o Nordeste principalmente, grande produtor de cana de açúcar Perdia muito dinheiro nessa jogada Suas elites se enfraqueciam muito E o Dom João VI não deu jeito nisso Ele não tinha traquejo para essas coisas Não conseguiu modernizar essa produção de cana de açúcar do Brasil Até que estourou então uma revolução A Revolução Pernambucana Pernambuco é um estado no Nordeste brasileiro até hoje Que defendia então a separação com o Brasil A retirada do rei, a expulsão do rei A criação de uma república pernambucana Mas vejam, eles eram influenciados por essas ideias de liberdade Porém, eles queriam manter a escravidão aqui no Brasil Então vê como essas coisas começam a se misturar E isso vai ser comum nas elites brasileiras nessa época Eles vão, por um lado, tentar dar vazão a esses sentimentos de liberdade Não, nós queremos se livrar do rei Ou queremos moderar o poder do rei Queremos liberdade para todas as pessoas Exceto os negros escravizados Que ainda era uma mão de obra muito importante E se a escravidão fosse abolida nessa época no Brasil Eles perderiam muito dinheiro Então aí começa já a hipocrisia Porque o Brasil é cheio de contradições Até hoje, tentando adequar um discurso de um lado humanitário Ou seja, a favor da liberdade das pessoas Mas por outro lado, mantendo antigas tradições Que já eram retrógradas O Brasil sofria pressões de todos os lados para abolir a escravidão A Inglaterra, principalmente Que eu falei que era um grande parceiro comercial do Brasil E vai continuar sendo durante todo o século XIX Ela pressionava muito para que esse tráfico negreiro terminasse E na verdade, durante todo o século XIX Foi o período que o Brasil mais pegou escravos da África Pegou negros escravizados da África E trouxe para cá Durante, inclusive, essa época Vai ser muito comum as leis para inglês ver Ou seja, se fazia leis aqui contra o tráfico de escravos no Brasil Mas leis que não eram respeitadas por ninguém E que tão pouco o rei e as autoridades reais Mas se preocupavam em fiscalizar Era só para mostrar assim para a Inglaterra E dizer, não, aqui a gente fez a lei Está aqui, não pode escravidão aqui Mas a escravidão continuava E continuou até o fim do século XIX Até 1888 A Revolução Pernambucana, voltando aqui Ela vai ser esmagada pelo poder real Ela vai repercutir bastante Mas no mesmo ano de 1817 que ela começou Ela vai terminar E para ficar de exemplo Para que ninguém se volte contra o rei mais uma vez Os seus participantes As pessoas que idealizaram a revolta Foram executados em praça pública Lembra que o rei foi guilhotinado também em praça pública? Eu falei que era comum essas execuções Para servir de exemplo para as pessoas No Brasil também acontecia isso Outra revolução que vai fazer bastante diferença Vai ser a Revolução Liberal do Porto A Revolução Liberal do Porto foi a pressão das elites portuguesas Primeiro, vendo que o rei não queria voltar Para limitar os poderes do rei Para dividir como uma monarquia parlamentarista E geralmente o rei como uma figura quase decorativa E por outro lado, ainda na resistência do rei de voltar Acabar com a função do rei E acabar com a família real Não permitir que eles voltassem a Portugal Essa pressão foi muito importante Para que o Dom João VI aí sim Voltasse para Portugal Deixasse no Brasil o seu filho Para cuidar dessa parte do então reino de Portugal, Brasil e Algarves O mocinho, então jovem, rapaz, esbelto e elegante Dom Pedro I Esse rapaz que está na imagem aqui Só que a Revolução Liberal do Porto Com a volta do rei Vai querer ir mais além Ela vai querer não só que o rei volte Como vai querer retornar o Brasil à condição de colônia E retomar o pacto colonial Aquele que só Portugal pode negociar com o Brasil E isso não vai ser permitido Pelas elites aqui do Brasil Que vai redundar lá na independência do Brasil em 1822 Então a atividade dessa semana, pessoal Responder aí Qual a revolução que aconteceu dentro do Brasil? Foi uma das duas que eu falei essa semana Qual aconteceu fora? Lá em Portugal Qual o principal descontentamento dos nordestinos com a coroa portuguesa? Tem a ver com ouro branco Quais eram as intenções da Revolução do Porto? Recém falei Então é isso, pessoal Essa foi a videoaula dessa semana Espero que tenham gostado Qualquer dúvida, me chama no zap E até semana que vem Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho